Tudo isso que você está falando tem a ver com a evolução humana. Eu fico muito preocupado, às vezes, com certos discursos que daqui a pouco estão dando medalha para a penúltimo lugar, né? Sim. Daqui a pouco, do jeito que algumas ideias surgem no mundo, o loser e tal... Para não fazer bullying, para não... É, não, o vencedor, esse espírito que você está falando, eu acho ele fundamental, principalmente para a criança, moleque, novinho, para entender como é a vida. Um, dois, o espírito competitivo em querer ser melhor cada dia e querer ganhar e querer vencer, trata-se do seguinte, você tem um negócio, uma empresa, e se você não tem concorrente, você não evolui, né? Aí dizem que a competitividade e a concorrência fazem com que os dois evoluam e todos ganham com essa evolução. A humanidade... Todo mundo melhora. A humanidade, ela evolui, ela avança graças à competição de mercado, por exemplo, em ramos de tecnologia, internet, Apple, aí vem esse maluco agora do foguete com carro elétrico, aí tem o outro lá que está puto, também quer... Repara, já tem três caras fazendo foguete. Tudo porque um quer ser melhor que o outro. Então, assim, a evolução, ela vem justamente desse espírito, do cara querer ser melhor. É que o pessoal pegou essa ideia e começou a colocar para o lado nocivo da parada. Como tudo na vida, você pode ver o lado positivo ou o lado negativo. Com certeza. Eu eliminei o negativo da minha vida. É mesmo, irmão. Eliminei, bola. É bom. Eliminei, bola. É bom, deve ser bom pra caralho. Não, eu estou falando assim, que nem eu... Eu posso falar e tudo que eu digo aqui é pelas minhas experiências. Por mim, mudei. Então, assim, eu vejo a beleza da parada, mano. Em outras palavras, assim, que nem eu vejo Deus em tudo. Porque é o seguinte, toda a parte fodida, ferrada, horrível, nós estamos careca de saber, mano. Nós somos veteranos. Você vai me falar, sabe, é isso que eu digo pro pessoal. O pessoal fala na rua, pô, aquele cara ali é mó filha da puta. Ah, sério. Uau. Ah, vá. Tô chocado. Meu Deus. Pô, aquele mó mentiroso. Porque ele ali é mó tratante. Ah, tá de brincadeira. Nós que fomos trouxas a vida inteira de acreditar em pessoas. Então, você tava depositando as coisas nos outros. A culpa é sua, cara. De ser um otário. É sua. É o que eu falo. Hashtag somos todos otários. Todos. Admite que passa. De mãos dadas. Admite. De mãos dadas. Parancora. Você tem razão mesmo. Abraçando âncora, né? É isso, cara. Lembra que eu falei que nós somos ensinados tudo errado? Bola. Foi isso. Então, assim, ó. O que eu falo hoje, a gente conversa assim. A culpa não é nossa, cara. É o que nos foi passado. Nós só copiamos. Nós só copiamos. É isso. Você só copiou. Tudo que veio pra nós aqui, a gente só copiou. Aí chegou uma hora, eu falei, peraí. Eu só me foda, cara. Eu sou o otário da parada master. Por isso que eu falo. E eu construí a faculdade do poderosíssimo ninja. É. É isso aí. É. Por favor. Que é pra você matar esse otário que mora dentro de você e se formar em ser uma pessoa muito foda. É isso. E tem tudo. Bacharelado, mestrado, pós-graduação, doutorado. Não para, não para. Sabe? É pra isso. Então assim, de você parar de ver as coisas dessa maneira negativa, cara. Então nessa parte, a competitividade nessa parte, ela é maravilhosa. Só que o cara não entendeu que a competitividade é com ele, cara. Com ele. Exatamente. É ele. Então por isso. Então assim, agora quando você vai tirando essa parte de eu quero massacrar, eu quero não, eu quero atingir meu potencial máximo. É essa parada. Tchau. 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 Tchau.